Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Novamente, eu, Fausto Oliveira, começo para você, nesse domingo, um episódio da série Brasil, Razões para Acreditar, em que eu, aqui na Revolução Industrial Brasileira, tento, nessa minha missão de falar de possibilidades do Brasil, desenvolvimento do Brasil, mostrar as potencialidades que nós ainda temos e que não observamos, às vezes não exploramos, tento trazer um discurso que não é um otimismo vazio, mas é um otimismo prático em função daquelas percepções que eu tenho a respeito de qualidades do Brasil. Qualidades essas que muitas vezes são ou mal vistas, ou desconsideradas, ou ignoradas por completo, e ao longo da série eu venho tentando colocar tudo isso em relevo, colocar importância, jogar luz sobre essas qualidades. E hoje eu vou falar de uma que tem uma interface com a cultura e com a sociedade mesmo muito forte. Está no DNA cultural brasileiro. que é o improviso. A sociedade brasileira tem o jeito do improviso. Temos, nós temos a capacidade de improvisar, muito bem desenvolvida. E o improviso, ele tem uma série de virtudes associadas ao improviso. No jazz, na música jazz, por exemplo, o improviso é o momento em que o músico consegue mostrar a sua genialidade. No futebol, o improviso é o que faz a diferença entre um time super vencedor e apenas um time muito capacitado, um time muito bom. Não é verdade? Isso é a história do futebol brasileiro. Foi feita de improviso. Está aí, Mané Garrincha, está aí, enfim, uma série de exemplos. Nas artes, em geral, os improvisos são considerados uma virtude. Agora, no Brasil, onde nós conseguimos ter, até pela nossa história, pela necessidade de criar soluções a partir do nada, por uma tendência natural de resolver com poucos recursos determinados problemas, nós adquirimos essa qualidade coletivamente. E, infelizmente, devido a essa concepção discriminatória que governa o entendimento da sociedade brasileira sobre si mesma, não reconhecemos isso como virtude. O improviso brasileiro, até por se expressar com mais riqueza nos lugares, nos territórios mais depauperados do Brasil, aqueles mais marginalizados, aqueles que foram jogados para escanteio, aqueles a quem se negou sempre a oportunidade de crescer e se desenvolver. Exatamente por causa disso, o improviso brasileiro é tratado com uma palavra que eu reputo até meio pejorativa, que é a palavra gambiarra. Gambiarra. Gambiarra nada mais é do que uma linha elétrica que vai se sobrepondo sobre suportes para levar a eletricidade numa mesma linha, várias lâmpadas, em situações como, por exemplo, festas juninas, arraiais e quermesses, etc., no interior, na vida de antigamente. Isso é uma gambiarra. Uma gambiarra virou, então, o sinônimo. Acabou se tomando essa parte pelo todo numa metonímia nefasta que pejorativiza, que consegue falar mal da capacidade brasileira de improviso a partir de uma palavra que, no fundo, revela. Uma solução técnica para a iluminação de grandes ambientes a partir de uma única fonte de luz, que é a gambiarra. Vejam, tratar como gambiarra aquilo que é uma virtude, uma capacidade nacional, capacidade cultural brasileira de improviso, é, infelizmente, uma maneira de depreciar, uma maneira de não reconhecer aquilo que guarda potencialidade. Em qualquer lugar do mundo, são necessárias soluções criativas para problemas. Os grandes problemas demandam soluções criativas com muita frequência. Ao contrário do que parece, a solução regular, a solução que está no almanac, a solução que já foi catalogada, para os mais variados problemas, desde o problema de uma casa, o problema doméstico, o problema de uma cozinha, até mesmo para problemas socioeconômicos graves, as soluções de almanac são aquelas que já foram testadas, são por definição, claro, e são aquelas que, portanto, respondem a problemas que já aconteceram, e não a problemas novos. Então, a lei do mundo é outra. A lei é problemas novos, problemas específicos, problemas que contêm particularidades muito grandes, costumam exigir soluções particulares, e, portanto, costumam se aproveitar muito da capacidade de improvisação. A mesma improvisação que faz bem nas artes, a mesma improvisação que faz bem em uma série de atividades humanas, mas que, no Brasil, é classificada de uma maneira negativa através da gambiarra, como se fosse coisa de pobre, como se fosse coisa de suburbano, como se fosse coisa de gente depauperada, que não tem conhecimento técnico a respeito das coisas, que não sabe resolver as coisas da maneira correta, e, portanto, faz uma gambiarra. Eu entendo isso de uma maneira completamente oposta. Eu vejo, não só em quem faz a gambiarra, mas como em quem faz improvisos em geral, aquela capacidade quase genial de resolver uma coisa que está diante de si com escassos e, às vezes, nenhum recurso. Veja se não é mais pleno de potencialidades a resolução de um determinado problema com menos recursos em relação à resolução do mesmo problema com o máximo de recursos. Quem exatamente é o melhor aí nessa situação? Na minha opinião, aquele que improvisou. Agora, é claro, eu não vou fechar os olhos e fazer uma defesa do improviso pelo improviso. É evidente que a prática do improviso precisa ser organizada. E aí começa a aparecer um discurso paradoxal que eu estou fazendo aqui. Então, como é que você está propondo uma razão para acreditar no Brasil, dada a nossa capacidade acumulada de improvisar, mas, ao mesmo tempo, está dizendo que o improviso precisa ser organizado? Porque improviso organizado deixa de ser improviso. É basicamente esse o contra-argumento que eu estou me colocando nesse momento. Veja, a grande questão é nós precisamos entender que temos um patrimônio cultural que é a nossa grande capacidade de criar soluções inovadoras a partir de improviso. É preciso elogiar o improviso. Tirar essa má classificação da gambiarra. E fazer o que, então? Criar método no improviso. E organizar o improviso. Sem tirar dele a característica de ser uma usina de inovações, de métodos novos. Como é que se faz isso? Entendendo de maneiras diferentes os processos sociais e produtivos. O improviso brasileiro pode muito bem ser acolhido com o método em uma variada gama de ações coletivas, individuais, empresariais, comerciais, artísticas, culturais, as mais variadas. As mais variadas. O que precisa se acontecer para isso é criar métodos de improvisação permanente. O professor Mangabeira Unger, a quem eu respeito muito pelas teorias que desenvolveu, define a economia de conhecimento como ele estuda. Ele tem o grande livro dele A Economia do Conhecimento. Ele define a economia do conhecimento como uma tal economia que não para de inovar. É uma economia que está sempre no limiar do valor máximo porque ela é propensa à inovação permanente. Ela não é uma economia que inova, usufrui do ganho de produtividade da inovação para depois apostar num novo ciclo de inovação. Não. Ela é uma economia que é meio que se autocondena à inovação permanente. Isso é uma coisa que ele mesmo identifica apenas, como ele próprio fala, em certas franjas de vanguarda muito restritas de certos setores econômicos de certos países. Então, para ele mesmo, a economia do conhecimento não é algo que se verifica em qualquer lugar. Então, veja, se nós olharmos a capacidade de improvisar e tentarmos organizá-la com um método, e como se faz isso? Reformas institucionais as mais variadas. É preciso entender empresa de um jeito diferente. É preciso entender fomento ao desenvolvimento de um jeito diferente. É preciso entender capacidades produtivas de um jeito diferente. É preciso entender território e potencialidades econômicas nos territórios de um jeito diferente. Essas novas percepções podem fazer com que o Brasil usufrua da sua capacidade de improviso organizadamente, num esquema produtivo, ou, na verdade, em vários esquemas produtivos que inovem incessantemente. Caberia, então, ao Brasil reinventar toda a economia, todo o setor, por exemplo, de turismo, todo o setor de cultura, reinventar toda a arquitetura das cidades e a organização econômica das cidades, reinventar toda a modelagem de atividade empresarial urbana e rural e reinventar tudo num grande esforço de reimprovisação criativa do próprio tecido produtivo e social, simultaneamente, do Brasil para dar saltos de qualidade dentro daquilo que nós já fazemos e daquilo que nós ainda não fazemos. É evidente que isso também tem uma relação muito próxima com o desenvolvimento clássico de tecnologias, aquele que acontece dentro dos espaços das universidades, aquele que acontece dentro dos espaços das grandes empresas. Como eu estou sempre falando, em relação a desenvolvimento econômico mais do tipo clássico, formação de grandes empresas capitalistas que desenvolvem tecnologia, patentes e inovações e chegar na fronteira tecnológica, etc. É claro que eu não estou me contradizendo ao defender aqui a metodificação do improviso. Muito ao contrário. Eu acho até que o Brasil usufruindo, aproveitando a sua capacidade de improvisação dentro desses setores de mais alta tecnologia pode, quem sabe, criar as tais franjas de vanguarda da economia do conhecimento em que se inova permanentemente até nos setores já constituídos em que as tecnologias são avançadas e em que o Brasil ainda tenha alguma presença. Há exemplos, por exemplo, de equipamentos elétricos, novos materiais, tecnologia de software, informação. Há exemplos de algumas coisas onde a gente ainda tem potencialidades econômicas reais. Agora, como se faz essa conexão entre capacidade cultural coletiva de improvisação, a famosa gambiarra, e retirá-la, assim, retirá-la desse ambiente de território depauperado e levá-la ao ambiente da produção avançada? Conexões humanas inovadoras, rearranjos institucionais que possibilitem esse diálogo. Mas isso tudo só vai acontecer se... Bom, duas condições. uma delas não houver projeto para isso, claro, mas aí projeto precisa de projeto para tudo, não tem nem o que discutir. Agora, a segunda, que o Brasil tenha uma reforma cultural, uma reforma mental que consiga dizer o seguinte, não, vamos parar de classificar parte da sociedade como pior, parte da sociedade como menor, parte da sociedade como de menos valor, e vamos passar a reconhecer o imenso tesouro que existe nesses lugares, o imenso tesouro de potencialidade que existe nas soluções criadas a partir do nada, o imenso tesouro de conhecimento que existe nas soluções que nascem, que são criadas a partir de zero estudo ou muito pouco estudo, nenhum almanac. Quando alguém reinventa a roda, por mais que a roda seja conhecida, eu não saberia reinventar a roda. É simples assim e muito pouco saberiam reinventar a roda. um ser humano que passa em pleno século da tecnificação plena pelo processo de reinvenção de algo elementar que está na base da base da base de toda a construção humana, há de ser um ser humano de valor. Então é esse capital humano, se vocês quiserem, o famoso conceito dos liberais, que o Brasil mais desperdiça, mais joga fora, menos aproveita. até mesmo nas suas indústrias mais sofisticadas, nas suas indústrias de média complexidade, no seu setor de serviços, no seu comércio, etc, etc, etc. Então é isso. Por aí você vê que eu, na verdade, acredito que existem milhões de razões para acreditar no Brasil, porque cada brasileiro que tem uma cabeça pensante e vai para a ação é uma razão para acreditar. No final das contas, é isso mesmo. Então é isso. Termino aqui o episódio de hoje do Brasil Razões para Acreditar. Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem tem mais. Um abraço.